Ali em Rio Preto, a cada dia existem mais e mais animais abandonados pelas ruas da cidade. É um problema que está muito longe de ter solução. A gente já falou algumas vezes aqui no nosso SBT Interior. Mas algumas entidades estão fazendo campanhas e trabalhos para levantar dinheiro para dar assistência para esses animais. Uma volta por algumas ruas de Rio Preto e facilmente percebemos que existem muitos cães e gatos soltos, sem nenhum tipo de cuidado. Um dos locais mais visados de abandono de animais em Rio Preto é a Represa Municipal, cartão postal da cidade. É aqui que muitos proprietários e responsáveis deixam seus animais de estimação à própria sorte. Por isso, não é difícil encontrarmos a qualquer hora do dia muitos animais na região. Situação que deixa a população inconformada. Eu acho que é a pessoa que não tem coração. Não é um ser humano. Para tentar minimizar o sofrimento destes animais, algumas entidades realizam trabalhos de conscientização. Outras oferecem até comida e água para os bichos. O problema é que tudo isso tem um gasto. E manter esse trabalho nem sempre é barato. Uma das maneiras que o grupo Unidos pelo Bem-Estar Animal encontrou para levantar algum recurso foi a venda de calendários com fotos de gatos especiais que foram resgatados das ruas e adotados por alguma família. O calendário é uma das formas que elas têm de ter algum retorno financeiro para poder pagar os custos de todos os animais que elas ajudam a cuidar nas ruas de um ponto de abandono, tanto quanto os animais que elas têm internados já. Essa é a terceira edição do calendário. Foram feitos 500 no total, todos vendidos. Caso a ONG consiga novo patrocínio, poderia fazer uma nova tiragem e beneficiar um número maior de animais. Hoje o grupo monitora 120 gatos de rua. Dois deles estão em tratamento. Eu acho uma ótima ideia. Cuidado com esses animais. Eu acho interessante porque as pessoas assim vão ter compaixão ver se pegam um gatinho, né? E tem bastante jogado por aí, né? Eu acho importante, não só dos gatinhos, mas dos cães também, isso é muito importante. A gente tem muita coisa que dá para fazer sim. Para quem pensa em ter um bichinho de estimação, vale a pena fazer uma visita ao centro de zoonoses. Em Rio Preto, somente animais acidentados ou vítimas de maus tratos são recebidos. Por isso, levar um bichinho daqui vai garantir uma vida mais alegre para ele e uma vaga para aquele que ainda vive nas ruas. Se você quer um animal, adota, gente. Porque olha o tanto de animal que tem aqui precisando de adoção. Eles são animais que, todos eles, eles merecem todo o amor do mundo. Eles merecem um lar, eles merecem a oportunidade de ter uma família. Por isso que tem que apostar aí na adoção consciente. Porque o bichinho dura aí, às vezes, mais de 10, 12, 15 anos. Tem que ter atenção e carinho ao longo de todo esse tempo. Bom, caso alguém queira ou possa ajudar, então, com patrocínio para a confecção de novos calendários, pode entrar em contato aí com a ONG Através do Facebook. O endereço está aqui embaixo, ó. Facebook.com barra UBASJRP. Então, UBASJRP. Você tem as informações lá no Facebook. Combinado?